Música Um veículo que constava como furtado foi recuperado na manhã de ontem em Pelotas. A Brigada Militar recebeu denúncias da população e encontrou o carro na rua Tiradentes, entre a Avenida Saldanha Marinho e Rua Marcílio Dias. Ele foi localizado sem o estepe, a bateria e as rodas do lado direito. O veículo foi levado para a delegacia de pronto atendimento. E em Rio Grande, policiais da delegacia especializada no atendimento à mulher prenderam um homem acusado de estupro. O homem de 43 anos mantinha relações sexuais com a filha e com a enteada há mais de 11 anos. A filha, hoje com 20 anos, e a enteada de 19. O preso foi levado à delegacia, mas não respondeu ao interrogatório. As vítimas viviam sob ameaças de morte e uma delas, depois de ter conversado com uma amiga, resolveu denunciar o crime. O homem foi conduzido para a penitenciária estadual de Rio Grande. O prefeito Eduardo Leite aprovou o convênio com o SOS Animais para o projeto de controle populacional de cães e gatos em Pelotas. A solicitação foi encaminhada à Procuradoria Geral do município para que o convênio comece a funcionar o mais rápido possível. A Secretaria Municipal de Saúde pediu para que o SOS Animais incluísse no projeto a colocação de chips nos animais para facilitar a identificação. A Prefeitura espera castrar de 1.200 a 1.500 animais até o final deste ano, quantidade que representaria o dobro do que foi feito no ano passado. A meta da Secretaria de Saúde é chegar a 6 mil animais castrados por ano. Hoje em dia, as mulheres estão cada vez mais vaidosas, mas por causa da rotina agitada, nem sempre dá tempo para cuidar do visual. Por isso, a gente vai dar dicas como fazer um look versátil, dê para sair do trabalho e ir direto para uma conversa com as amigas ou até mesmo para a balada. Hoje em dia, as mulheres têm mil e uma funções, mas nunca deixam a vida social de lado. Por isso, a gente vai aprender a fazer um look que funciona tanto para o dia quanto para a noite. Agora a gente vai fazer um cabelo preso, que dê disponibilidade para poder soltar ele e para poder seguir a festa. O penteado é para passar o dia no trabalho? Exatamente. Exatamente. O penteado pode ser usado no trabalho. Ela vai ficar com a frente assim, na verdade. Ou a gente vai prender a franja dela. Como ela vai para o trabalho e ela não quer depois fazer, a gente vai prender. Nós vamos fazer um coque preso para ela poder usar para trabalhar. Acontece o seguinte, que como elas depois saírem, um cabelo mais solto, mais livre, ele vai fazendo isso aqui e o cabelo vai ficando todo cachado nas pontas. E pode usar a própria franja, feito penteado, para poder largar o cabelo mais para a balada e mais para a noite. Então, é isso aqui, ó. Está pronto o look com as pontas cachadas e a própria franja pode ser usada para usar no próprio cabelo solto. Então, na verdade, você está pronto. Agora é só colocar o look novo e ir para a balada. O Brasil tem o terceiro maior banco de dados de medula óssea do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da Alemanha. Mas, ainda assim, é difícil achar um doador compatível para o paciente. Por isso, nesse fim de semana, o Hemocentro realizou uma campanha de doação de medula óssea. Christian tem 10 anos e foi diagnosticado com aplasia medular. O Andrew tem 9 e nasceu com uma doença genética chamada Síndrome de Fanconi. Os dois precisam urgente de um doador de medula óssea. Por isso, no sábado, as famílias dos dois meninos fizeram uma campanha no Hemocentro Regional de Pelotas. Viviane é tia de Wendrio. Ela conta que ele já está esperando há seis anos por um doador. Por isso, criou a campanha Corrente pela Vida. Na família, é 25% as chances de achar compatível. Fora da família, é uma em 100 mil. Então, é muita gente que a gente precisa cadastrar para achar uma pessoa que seja compatível. São seis anos de muita luta, de muita campanha. O número de doadores voluntários tem crescido consideravelmente. Em 2000, existiam apenas 12 mil inscritos no Redome, que é o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea. Hoje, já são mais de 3 milhões. Essa evolução tem acontecido por causa de campanhas como essa, que mostram a importância e as facilidades de se tornar um doador. O cadastro é simples, é necessário um documento oficial de identidade, ter idade entre 18 e 54 anos completos. A gente vai pegar os dados pessoais, coletar uma amostra de 5 ml, mandamos esses dados para o cadastro nacional e ele fica à disposição como um potencial doador de medula óssea. Amiga da família, Roberta, veio de Piratini para se cadastrar e tentar ajudar o embrio. Muito importante, tanto para quem doa, muito mais para quem recebe, né? Mas deve ser muito gratificante, né? A gente poder doar uma medula, alguma coisa, saber que a gente está salvando uma vida, né? Só não pode se tornar um doador de medula óssea quem tem ou já teve as hepatites B e C, HIV, sífilis, doença de chagas, leucemia ou algum tipo de câncer no sangue. Para se cadastrar, é só procurar o Hemopel. Eu acho que falta, é mais o interesse também das pessoas em querer se doar. Porque hoje em dia tu tem isso na internet, a gente está postando no Face, a gente tem várias curtidas no Face, né? Então, esses dias eu falei, não basta só curtir, tu tem que agir. Infelizmente, a gente acaba doando só quando a gente conhece, né? Acaba se cadastrando porque, ah, conhece, tem um vínculo, né? A gente queria pedir que não acontecesse isso. Se eu puder salvar uma vida, eu vou estar realizada. E lembrando que o Hemocentro de Pelotas fica no prolongamento da Avenida Bento Gonçalves, no número 4569. E o Nativa 12 Horas de hoje fica por aqui. Agora vem Nativa Esportes. Nosso encontro é amanhã ao meio-dia. Eu te espero. Uma boa tarde e até lá. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto